De acordo com o delegado Romulo Ventrella, na primeira ação, os policiais prenderam três pessoas, apreenderam arma de fogo e cigarros. Na sexta-feira, a delegacia do Coronel Vivida deflagrou uma operação que visava principalmente o combate ao tráfico ilícito de drogas e os aldos dessa operação eram moradores da cidade de Itapejara do Oeste. Em 2017, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Em um dos alvos, os policiais localizaram uma arma de fogo e munições, tendo o casal residente na casa recebido voz de prisão por conta disso. E na casa de um segundo alvo, que funciona no estabelecimento comercial, um bar, foram encontrados ali aproximadamente 2 mil maços de cigarros oriundos do Paraguai. Como se trata de um crime de competência da Justiça Federal, a dona desse estabelecimento recebeu voz de prisão pelos policiais civis e foi encaminhada à delegacia da Polícia Federal em Guarapuado, onde foi autuada em flagrante pela prática do crime de contrabando. As apreensões foram em lugares distintos. A carga de cigarro foi localizada em um alvo, em um estabelecimento comercial, e a arma de fogo e munições foram localizadas, foram encontradas em outra casa, em outro imóvel. Em outra ação, um adolescente de 16 anos foi apreendido por diversos furtos. Infelizmente, ele tem um longo histórico de atos internacionais análogos a crimes contra o furo. Ele já havia sido internado em outras oportunidades. Ele tinha voltado recentemente de uma internação para cumprimento de medidas socioeducativas, mas tão logo ele voltou às ruas, ele começou a praticar furtos, e, no caso, o representante do Ministério Público outra vez representou pela internação dele e a Polícia Civil foi ao encalço desse adolescente, efetou a captura dele e fez o encaminhamento dele para o sense de Laranjeiras do Sul. Dias 13 e 9 de maio, dois homens foram presos por estupro de vulnerável, um deles de 52 anos. Essa prisão ocorrida ontem foi uma prisão feita pelos policiais civis de Coronel Vivida, prisão ocorrida em Coronel Vivida, mas em apoio à Polícia Civil de dois vizinhos. Nós recebemos a informação daquela unidade de que um foragido da comarca de dois vizinhos poderia estar aqui em Coronel Vivida, nós fizemos os levantamentos necessários, descobrimos o paradeiro desse homem e, na data de ontem, efetuamos a captura dele. Essa é uma situação porriqueira, de cumprimento de mandados de prisão, em auxílio a outras unidades, quando há notícias de que possíveis pessoas procuradas pela justiça estejam se omissiando na nossa circunscrição. O outro, de 44 anos. Essa foi uma prisão que ocorreu poucos dias antes, no dia 3, e também muito semelhante. Era um homem que é suspeito da prática de um crime de estupro de vulnerável. A delegacia de Clevelândia realizou toda a investigação a respeito desse fato. Uma autoridade policial daquela comarca solicitou a prisão preventiva desse homem, que foi decretada pelo juízo de lá, mas recebeu-se a notícia de que ele estaria em Coronel Vivida. Então, novamente, em apoio à delegacia da outra comarca, os policiais aqui de Coronel Vivida descobriram o paradeiro desse homem e também efetuaram a prisão dele.